O William Oliver Vem pro Boteco Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem E mais agora que eu tô bem Agora eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga